Serviço 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 Esqueço 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 Refino 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 Viagem 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 Pared 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 Do 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 De Do Do Relógio, 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 ponto, ponto, ponto. Maio, 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 serviço, serviço. Esqueço, esqueço, refino, refino, viagem, viagem. Parede, parede, dom, dom, bolsa, bolsa. Relógio, relógio, ponto, ponto. Meio, maio, desculpa, 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 desculpa. Acima 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 Período de Férias Par 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 Quier Quer 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 Novo 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 Menina 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 Ombro 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 Cesta 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 Noite 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 Desculpa Desculpa Acima Acima Período de Férias Período de Férias Período de Férias Par Par Quer Quer Novo Novo Menina Menina Ombro Ombro Cesta Cesta Noite Noite Corre 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 Escola 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 Fique 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 Tempestade 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 Ano 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 Casa 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 Asa 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 Dar 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 Asiento 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 Mil 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 Corre Corre Escola Escola Fique 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 Tempestade Tempestade Ano Ano Casa Asa 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 Accento. Mil. Mil. Greve. 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 Balão. 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 Ganhar. 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 Acontecer. 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 Aeroporto. 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 Alta. 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 Idiota. 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 Sultrar. 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 Solitar Exercício 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 Jardim 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 Greve Greve Balão Balão Ganhar Ganhar Acontecer Acontecer Aeroporto Aeroporto Alta Alta Idiota 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 Solitar Solitar Exercício Exercício Jardim 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 Apartamento 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 Nós 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 Difícil 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 Silva Selva 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 Notícia 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lento 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 Darf 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 Feliz 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 Leite 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 Apartamento Apartamento Nós Nós Difícil Difícil Selva Selva Notícia Notícia Lidar com Lidar com Lento Lento Garfo Garfo Feliz 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 Leite Leite Fumaça 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 Cibonete 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 Leite 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 Boa 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 Loja, 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 cão, 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 cão. Prática, 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 um mercado, um mercado, um mercado. Curso, 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 curso. Mulher, 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 mulher. Fumaça, fumaça. Cibonete. Cibonete. Deve. Deve. Boa. Boa. Loja. 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 Cão. Cão. Prática. 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 Mercado. Mercado. Curso. Curso. Mulher. Mulher. Balanço. 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 Página. Balanço. Balanço. Página 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 Retorna 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 Fita 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 Violinum 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 Contagem 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 Lápis 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 Novamente Antes 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 Impressão 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 Balanço Balanço Página Página Retorna Retorna Fita Fita Violino Contagem Contagem Lápis Lápis Novamente Novamente Antes Antes Impressão Impressão Transportar 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 Igreja 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 Gelo 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 Enfermeira 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Vender 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 Temporada 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 rio 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 manhã 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 escritório 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 transportar transportar igreja igreja gelo gelo enfermeira enfermeira em breve em breve vender vender temporada temporada rio rio manhã manhã escritório escritório vídeo 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 carta 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 dinheiro 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 do 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 mudança 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 Carne 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 Vejo 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 Apreciar 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 Construir 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 Vem vida Vem vida Vem vida Vem vida Vídeo Vídeo Carta Carta Dinheiro Dinheiro Do Do Mudança Mudança Carne 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 Vejo 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 Apreciar 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 Construir Construir Bebida 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 Açúcar 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 Bicicleta 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 Pequeno pequeno vela corredor interruptor 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 excitares 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 pera pera ovum 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 sal 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 açúcar 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 vela vela corredor 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 etc c Ovo Ovo Sal Sal Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Gis 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Ocupado 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 Refeição 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 Bolo 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Parc 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 Pasaio 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 Passeio Responda 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 Eu vou Eu vou Gis Gis Do que? Do que? Ocupado 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 Refeição Refeição Bolo 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 Com sede Com sede Com sede Parque Parque Passeio 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 Responda 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 Hoje 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 Porco 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 Pegue 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 Utonum 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 Pausa 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 Vem 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 Camisa 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 Suave 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 Lindo 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 Export Export Hoje 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 Porco Porco Pegue 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 Utonum 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 Pausa Pausa Vem 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 Camisa 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 Suave 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 Lindo 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 Esporte 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 Hora 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 Sentir 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 Teto 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 Boca 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 Ônibus 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 Caixa 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 Negrão 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 Degrão Arquiris 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 Hora 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 Sentir 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 Teto 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 Boca 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 Ônibus 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 Teto 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 Arquiris Cidade 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 Oeste 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 Estúpido 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 Sujo 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 Más 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 Perdão 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 Peça 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 Acabot Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Que cedo Amanhã Banulho 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 Fresco 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 Cidade Cidade Oeste Oeste Estúpido Estúpido Sujo Sujo Mas Mas Perdão Perdão Peça Peça Café da manhã Café da manhã Banulho Banulho Fresco Fresco Visita 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 Surpresa 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 Bravo 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Mosca 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 Mentira Gentil 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 Dentil Gentil Fude Mãe 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 Cortina 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 Carimbo 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 Chave 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 Visita Visita Surpresa Surpresa Bravo 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 Por aí Por aí Mosca Mosca Gentil 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 Mãe Mãe Cortina Cortina Carimbo 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 Chave Chave Trem 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 Volta 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 Jum Trem ler Cuau 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 Leão Maia 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 Avô 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 Problema 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 Ilha 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 Trazer 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 Próximo 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 Trem Trem Volta Volta Ouvir Ouvir Leão Leão Meia 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 Avô Avô Abô Problema Problema Ilha Ilha Trazer Trazer Próximo Próximo Com licença Com licença Com licença Com licença Com 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 Senhorita 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 Madeira 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 Longe 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 Piquenique 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 Criança 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 Suco 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 Primo 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 Com licença Com licença Com licença Pela Criança 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 Com licença muito cabeça 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 pontapé 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 ligas ligas boneca 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 saia ceia 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 tu fan tu fan tu fan tu fan tu fan tapu 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 faz 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 muito 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 cabeça 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 pontapé pontapé ligas 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 boneca boneca ceia Ceia Senhor Senhor Telefone Telefone Topo Topo Faz Faz E se E se E se E se Então 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 Filha 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 Passar 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 Mandar 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 Ele 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 Machucar 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 Por visão Por visão Por visão Por visão Pronto 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 Pressa 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 Ic 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 Então Então Filha Passar 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 Mandar Mandar Ele Ele Machucar Machucar Televisão 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 Pronto Pronto Pressa Pressa Olá 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 Botão 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 Queimar Keimar 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 Casar 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 Gastar 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 Juntos 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 De outros De outros De outros De outros Manteiga 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 Experimentares 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 Justo 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 Olá 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 Botão 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 Queimar Queimar Casar Casar Gastar 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 Juntos Juntos De outros De outros De outros Manteiga 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 Experimentares Experimentares Justo Justo Avião 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 Friado 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 Quente 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 Copo 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 Deslizar 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 Pinho 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 Cheiro 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 Encontro 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 Gordura 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 Irmã 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 Avial Avial Friado 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 Quente 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 Cope Copo Deslizar Pinho Pinho Cheiro Cheiro Encontro Encontro Gordura Gordura Irmã Irmã Aluna 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 Termina Terminar 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 Cinzento 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 Espaço 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 Ponto Enviar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita De 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 Para 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 Grande 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 Aluna Aluna Terminar Terminar Cinzento Cinzento Espaço Espaço Ponto Ponto Enviar Enviar Em linha Rita Em linha Rita Para De De Para 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 Grande 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 Quiloroso 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 Tio 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 Sorriso 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 Som Sem 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 Mat 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 Coisa 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 Vai 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Banho 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 Caloroso Caloroso Tio 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 Sorriso 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 Som Som Sem 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 Mat Mat Coisa Coisa Vai Vai Deixei Ao longo Ao longo Ao longo Banho 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 Deixei 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 Por 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 Futebol 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 Régua 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 Quem 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 Almoço 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 Escova 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 Folha 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 Velozes 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 Tocar 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 Deixei Deixei Por 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 Futebol Futebol Régua Régua Quem 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 Almoço Almoço Escova Escova Folha 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 Velozes 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 Tocar 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 Mau 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 Oro 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 Câmara Tiro Olavo 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 Sul 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 Equipe 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 Primavera 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Mau 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 Oro Oro Preto Preto Câmara 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 Tiro 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 Olavo Olavo Sul 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 Equipe 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 Primavera 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 Fazer compras Fezir compras Fazer compras Famoso 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 Café 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 Sentar 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 Rápido 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Morango 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 Vento 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 Semana 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 Empurrar 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 Sentar 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 Rápido 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 Vento 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 Sentar Saltar 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 Cansado Cansado Folha 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 Ótimo Ótimo Diário 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 Metade 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 Mesmo 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 Cobertura 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 Nota 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 Castanho 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 Saltar Saltar Cansado Cansado Folha Folha Ótimo Ótimo Diário Metade Metade Mesmo Mesmo Cobertura Cobertura Nota 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 Castanho Castanho Genela 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 Caminhão 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 Vidro 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 Para dentro Para dentro Para dentro Sonho 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 Colocar 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 Família 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 Patos 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 Corpo 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 Toque 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 Janela Janela Caminhão 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 Vidro 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 Para dentro 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 Colocar Colocar Família Família Pato Pato Corpo Corpo Toque Toque Descansar 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 FACTO 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 Perto Perto FACTO 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 sapato 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 esquerda 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 não 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 molhado 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 maio 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 palavra 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 descansar 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 metro metrô sapato 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 esquerda 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 não não molhado molhado maio 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 dormir 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 abrir 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 lavo 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 seu 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 segue 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 exposição 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 restaurante 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 Somente 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 Sala 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 Jovem 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 Dormir Dormir Abrir Abrir Lavo Lavo Seu Seu Segue Segue Exposição 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 Restaurante 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 Somente Somente Sala 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 Jovem 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 Jistecera Jistecera Giz de cera Giz de cera Pessoas 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 Gato 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 Endereço 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 Esperar 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 Estude 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 Lição 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 Sempre 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 Cama 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 Calendário Y Calendário 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 Giste-se era Giste-se era Pessoas Pessoas Gato Gato Endereço Endereço Esperar Esperar Estude Estude Lição 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 Sempre 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 Cama Cama Calendário Calendário Número 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 Porquê 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 Chão Cão 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 Fugão 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 Com 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 Alunce 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 Ocultar 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 Coração 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 Puxar 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 No ombro No ombro Por que Por que Chão Chão Qualquer Qualquer Fugão 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 Com 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 Alunce 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 Ocultar Ocultar Coração 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 Puxar 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 Fim 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 Aniversário 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 Diversão 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 Dente 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 Comprar 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 Grupo 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 Pedra 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 Ovalha 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 Fora 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 Gostar 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 Fim Fim Aniversário Aniversário Diversão Diversão Dente Dente Comprar 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 Ovelha Fora Fora Gostar Gostar Macaco 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 Urama 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Quadrado 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 Taxi 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 Casaco 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 Bem-vinda 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 Amor 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 Frequentemente Frequentemente Camど . Cam 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 Amor Macaco Macaco Grama Grama Muito D Muito D Quadrado Quadrado Taxi Taxi Casaco Casaco Bem-vinda Bem-vinda Amor Amor Frequentemente 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 Canto Canto Bola 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 Cavalo 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 Cor 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 Batata 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 Irmão 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 Mão 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 Conduzir 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 Veja 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 Apagador 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 Gosto 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 Bola Bola Cavalo 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 Cor Cor Batata Batata Irmão 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 Mão 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 Conduzir Conduzir Veja 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 Apagador 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 Gosto 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 Conversa 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 Poucos 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 Vasco 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 Tigre 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 Frio 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 Suéter 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 Cenário 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 Ate 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 Dirigir Campo 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 Conversa 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 Poucos 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 Baixo 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 Tigre Tid Tigre Frio Isso Quorem O Cenário o Até Até Dirigir Dirigir Campo Campo Junte-se 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 Teste 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 Guerra 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 Caso 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 Modelo 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 Aprender 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 Faca 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 Buraco Buraco Banco 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 Enfim Ensino 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 Enfim Aprender Ensino Ensino Aprender Caso Caso Modelo Modelo Aprender Aprender Faca Faca Buraco Buraco Banco Banco Ensinar Ensinar Escalar 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 Moeda 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 Tomate 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 Tambor 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 Ampla 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 Doce 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 Cofinho 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 Entre 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 Prato 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 Crescer 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 Tambor Ampla Ampla Doce Doce Cofinho Cofinho Entre 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 Prato Prato Crescer Crescer Paz 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 Minuto 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 Comer 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 Mapa 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 Venha Venha Questão 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 Bandeira 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 Doente 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 Estrela 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 Bonita 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 Pas Pas Minuto Minuto Comer Comer Mapa Mapa Venha 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 Questão Questão Bandeira Bandeira Doente 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 Estrela 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 Bonita Bonita Calça 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 Nuvem 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 Óleo 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 Fraco Ross Óleo Fru Óleo 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 Placa 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 Grosso 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 Dança 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 Rosa 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 Leve 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 Calça Calça Nuvem Nuvem Óleo Óleo Fraco Fraco Ones 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 Placa Placa Grosso Grosso Br göm Dança Dança Rosa Rosa Leve Leve Consertar 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 Pintura 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 Pais 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 Eu 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 Estrada 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 Laranja 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 fechar 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 último 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 templo 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 encontrar 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 consertar consertar pintura pintura peixe peixe eu eu estrada laranja 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 fechar fechar último 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 templo 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 encontrar encontrar rainha 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 com fome com fome com fome com fome com fome com fome ela 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 conhecer 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 Brinquedo Erros Erros Out 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 Socorro 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 Qual Rainha Rainha Conforme Conforme Ela Ela Conhecer Conhecer Brinquedo 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 Arroz 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 Alto Alto Socorro 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 Círculo 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 Qual Qual História 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 Pássaro 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 Espelho 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 Água 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 Desenhar 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 Muitos 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 Agora 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 História História Garrafa Garrafa Pássaro Pássaro Espelho Espelho Água Desenhar Desenhar Muitos Muitos Forte Forte Morto Morto Agora Agora Areia 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 Excelente 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 Cedo 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 Largo 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 Profundo 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 Melão 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 Queijo 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 Prazer 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 Todos 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 Neve 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 Areia 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 Excelente Excelente Excelente. Cedo. Cedo. Largo. Largo. Profundo. Profundo. Melão. Melão. Queijo. Queijo. Prazer. Prazer. Todos. Todos. Neve. Neve. Vaca. 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 Popped. 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 Violão. 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 Amiga. 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 Amanhã Pargar 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 Urso 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 Tipo 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 Lançar 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 Vaca Vaca Popt Popt Violão Violão Amiga Amiga Mentira 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 Amanhã Amanhã Pargar 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 Urso 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 Tipo Tipo Lançar 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 Linha, 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 golpe, 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 golpe. Comida, comida, tapa, tampa, tampa. Árvora, 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 árvora. País, país, país. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Cortar. 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 Viver. 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 Rir. Rir. Linha. Linha. Golpe. Golpe. Comida. Comida. Tampa. Tampa. Árvore. Árvore. País. País. Aqui. Aqui. Cortar. Cortar. Viver. Viver. Errado. 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 Disc Cora. Discaram- этaje. D semble. Brasso. 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 Calaita. Cunhar 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 Aguardes 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 Lua 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 Supermercado 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 Manter 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 Cozinhar 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 Cidal Cidade 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 Errado 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 Braço 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 Colher Colher Aguarde Aguarde Lua Lua Supermercado Supermercado Manter Manter Cozinhar Cozinhar Cidade Cidade Usar 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 Escolher 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 Rei 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 Caneta 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 Livre 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 Teroto 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 Compreendo 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 Frango 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 Debaixo 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 Limitar 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 Usar Usar Limitar Escolher 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 Rei 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 Caneta Caneta Livre livre teroto teroto compreendo compreendo frango frango debaixo debaixo limitar limitar plano 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 bilhete 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 abaixo 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 por sorte por sorte por sorte por sorte portão 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 desperdício 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 vegetal 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 Também 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 Pogás 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 Início 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 Plano Plano Bilhete Bilhete Abaixo Abaixo Por sorte Por sorte Portão Portão Desperdício Desperdício Vegetal Vegetal Também Também Pogás Pogás Início 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 Pão 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 Frente 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 Barato 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 Precisar 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 Festa 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 Pad 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 Vestir 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 Nadar 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 Tigela 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 Assim Assim Pão Pão Frente 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 Barato Barato Pelo Precisar 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 Festa 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 Par 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 Vestir 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 Pepel 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 leste perna out 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 azul out out introduzir 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 pergunte 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico vista 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 papel 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 acertar 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 leste leste perna 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 alto 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 azul 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 introduzir 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 pergunte 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 computador 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 Obrigado 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 Sair 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 Tempo 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 Estar 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 Mover 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 Tubo 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 Dedo 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 Inverno 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 Clube 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 Computador Computador Obrigado 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 Sair 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 Tempo Tempo Estar 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 Mover Mover Estar Estar Dedo Inverno Inverno Clube Clube Piscina 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 Luva 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 Amarelo 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 Perder-se 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 Forme 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 Sino 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 Fium 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 Tier 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 Est Tea Est Enter Perder-se Ener Era Era Piscina Piscina Luva Luva Amarelo Amarelo Perderse Perderse Forma Forma Sino Sino Fio Filme Filme Tia Tia Estação Estação Era Era Quando 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 Patim 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 Duas Duas Vezes Ar 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 Vestão Vestem 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 Dicionário Lago 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 Exemplo 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 Mesa 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 Registro 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 Quando Quando Patim Patim Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ar Ar Vestem Vestem Dicionário 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 Mesa Registro Registro Borda 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 Repetir 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 I I I I Rua 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 Biblioteca 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 Verde 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 Mangueira 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 Senhora 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 Chuva 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 Nome 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 Borda Borda Repetir Repetir I I Rua Rua Biblioteca Biblioteca Verde Verde Mangueira Mangueira Senhora Senhora Chuva Chuva Nome Nome Chuelho 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 Acampamento 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 bolso cuidado 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 leva 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 trabalhos 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 ponte 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 Morrer 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 Triste 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 Isto 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 Joelho Acampamento 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 Bolso Cuidado 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 Leva Leva Trabalhos Trabalhos Ponte 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 Morrer 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 Triste 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 Isto 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 Só 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 Naquela 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 Levar Levar Lavar Lavar Preencher 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 Tinta 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 Saia 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 Cadeira 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 Música 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 Fogo 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 Só Só Naquela Naquela Lavar Lavar Preencher Preencher Tinta Tinta Saia 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 Cadeira Cadeira Branco Branco Música Música Fogo Fogo Maravilha 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 Uralha 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 Porta Música Nem Música Lembrar Aldeia 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 Pai 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 Viaz 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 Olho 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 Classe 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 Leves 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 Asa 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 Maravilha Maravilha Oralha Orelha Lembrar Lembrar Aldeia Aldeia Pai Pai Veado Veado Olho Olho Classe Classe Leves Leves Haja Osso 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 Caminhar 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 Navio 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 Cheio 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 Cantar 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 Atrás Fazenda 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 Motor 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 P P P P P P Love you Lábio 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 Osso Caminhar 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 Navio Navio Cheio Cheio Cantares 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 Atrás Atrás Fazenda 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 Motor 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 P P Lábio Lábio Seguro 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 Creme 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 Crem Crem Creme Vermelho Pescoço Pescoço Colega de classe 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 Fácil 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 Trabalho 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 Bastão 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 Seguro Creme 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 Rapidez 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 Pescoço 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 Trabalho Bastão Cabelo 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 Homem 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 Choro 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 Ler 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 Afroguete 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 Escrever escrever, 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 eles, 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 eles. Dominaria Perigoso Perigoso Colina Colina Cabelo Cabelo Homem Homem Choro Choro Ler 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 Afroguete Afroguete Escrever Escrever Eles Eles Luminária Luminária Perigoso Perigoso Colina Colina Certo 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 Sopa 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 Presente 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 Legal 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 Verão 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 Barco Album 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 Devo 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 Polícia 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 Você 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 C Certo Certo Sopa Sopa Presente Presente Legal Legal Verão Verão Barco 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 Album 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 Devo 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 Polícia 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 Você Você Album P событи Conhecer 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 Seco 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 Filho 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 Porta 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Gritar 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 Sombrio 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 Que 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 Março 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 Rico Rico Conhecer 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 Seco 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 Porta 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 Esta noite Esta noite Gritar 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 Guitar 정확amente Março Março Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ter Vista 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 Tchau 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 Despertar 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 Centro 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 Faço 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 Chegado 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 Cassete 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 Ressioso Ressioso Recioso Recioso Porquê? Porquê? Ter Ter Lista Lista Tchau Tchau Despertar Despertar Centro Centro Faço Chegar Chegar Cassete Cassete Recioso Recioso Ver 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 Baixa 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 Milhão 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 Contar 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 Lá 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 Cozinha 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 Uva 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 Briante 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 Esperança 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 Esvaziar 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 Ver Ver Baixa Baixa Milhão Milhão Contar 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 Lá Lá Cozinha Cozinha 4 Lá Uva Uva Briante Briante Esperança Esperança Esvaziar Esvaziar Mar 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 Nunca 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 Batida 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 Terra 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 Més 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 Sveiro Velho Velho Fora 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 Clima 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 Mar Mar Nunca Nunca Batida 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 Terra Terra Mês Mês Maçã Maçã Cheveiro Cheveiro Velho 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 Fora 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 Clima Clima Norte 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 Anel Anel Nariz 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 Cava 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 Através 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 prata louco louco costumeiro 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 montanha 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 norte norte anel anel nariz nariz cava cava através através em em prata 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 louco 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 costumeiro costumeiro montanha 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 dia 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 rocha 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 medicum 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 Dolar 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 Luta 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 Virar 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 Sobre 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 Pauzinho 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar 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 Colocar O suficiente 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 Dia, rocha, rocha, medicum, medicum, dólar, dólar, luta. Virar, virar, sobre, sobre, tozinho, tozinho. Lugar, colocar, lugar, colocar. O suficiente, o suficiente. Rosa, 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 rosa. Quieto. 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 Pensar. 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 Plantar. 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 Cruz. 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 Importam. Importam Gravata 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 Comum 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 Mundo 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 Rompas 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 Rosa Rosa Quieto 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 Pensar Pensar Plantar Plantar Cruz 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 Importam Importam Gravata Gravata Comum Rompas Rompas Fruta Bebe 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 De volta De volta De volta De volta Postar 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 Tamanho 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 Livro 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 Chá 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 Flor 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 Caminho 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 Vapor 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 Fruta 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 Bebe Bebe De volta De volta Postar 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 Tamanho 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 Livro 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 Chá Chá Flor Flor Caminho Caminho Vapor Vapor Tornar-se 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 Tênis 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 Tarde 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 Longum 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 Jogos 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 Pesado 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 Falar 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 Ou 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 Dizer 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 Guarda-chuva 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 Tornar-se Tornar-se Tênis Tênis Tarde Tarde Longe Longe Longum Longe Jogos 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 Pesado Pesado Falar Falar Ou Ou Dizer Dizer Guarda-chuva Guarda-chuva